Amiga, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga Aqui quem fala é o Jânio Ribeiro da TV Poesia no Youtube Então quem fala com vocês é Jânio Ribeiro da TV Poesia no Youtube Eu acredito que nós já estamos ao vivo, ao vivo para todo o Brasil Ao vivo em várias páginas aí do Facebook e depois nós vamos para o Youtube Hoje é dia de prova do Enem em todo o Brasil, marcado aí para as 13 horas Uma hora da tarde, agora são 11 horas da manhã Então é muito importante que os inscritos, e esse ano teve o menor índice de inscrição De toda a história do Enem É importante que todos os inscritos já estejam a caminho aí Da suas escolas Portando o registro, o RG Registro de Identificação Então é importante Essa preparação prévia E aí eu peço a todos que se inscreveram, que façam a prova Mesmo com essa fulanização da prova Através de uma interferência indevida do presidente Jair Messias Bolsonaro É importante que vocês levem a caneta preta Muita água O lanche E lembrem-se que a pandemia não acabou Nós temos números favoráveis aí, indicadores que diminuímos no Brasil o número de mortes Aumentou-se Aumentou-se O número de vacinados Mas a pandemia Ainda continua Então é muito importante Que Todos vocês Estejam usando A máscara Isto é fundamental Infelizmente Infelizmente o Brasil Não Utilizou Não utilizou Os testes Os testes que comprou Infelizmente O número de Contaminados Hoje com a pandemia Ainda São números Não Totalmente Conhecidos Pela Questão aí Da não realização De testes Então Infelizmente Nós não temos indicadores confiáveis Porque Não estamos realizando Os testes Em massa Mais um retrocesso Mais uma Negação Mais uma triste Realidade Deste Desgoverno Do senhor Jair Messias Bolsonaro Então meus amigos e minhas amigas Bom dia aí Ao meu amigo Manezinho Rádio 13 Bom dia Guerreiro Como é que está a transmissão aí Manezinho Estão ouvindo o que eu estou falando Tranquilamente Ou está picotando aí A minha voz Me fale aí Por gentileza Então como eu vinha dizendo Brasil inteiro Pronto aí Para fazer O ENEM Exame nacional Do ensino médio É hoje A principal Porta de entrada Na universidade Pública Então É muito importante Ter Tranquilidade Você que estudou Você que se preparou Para esse momento Tenha tranquilidade Vai lá Faça a sua prova Faça toda a leitura Faça a redação Com muita tranquilidade Leia atentamente O que está sendo Solicitado E saiba que É muito importante Que você Possa controlar também A sua emoção Você que estudou Muito Você que aprendeu Você que de repente Não estudou Mas que tem Uma experiência De vida Muitas vezes Na hora Da avaliação Nós deixamos Que a nossa emoção Aflore mais Do que o necessário E aí Nós acabamos Confundindo A razão Com a emoção Então procure Ter tranquilidade Faça a leitura Comece pelos assuntos Que você mais domina Então se o seu forte É Biologia Por exemplo Se o seu forte É geografia Se o seu forte É história Já comece Por esses assuntos Costuma cair Muita poesia No Enem Não sei Esse ano Como vai ser Mas aí leia Leia os poemas A linguagem Poética Conecte com ela E aí Normalmente Eles vão perguntar Regras Ligado A gramática Ou ligado A figuras De linguagens Fiquem atentos Ao que está sendo pedido E você Terá bom êxito Então quero Agradecer Parabenizar Todos os professores Professoras Que contribuíram Na preparação Dos alunos Para o Enem E todos os alunos Todos os inscritos Infelizmente É o menor número Dos últimos tempos Mas ainda sim É O exame nacional Do ensino médio Então um grande abraço Aí ao Manezinho Santos Que é um grande Comunicador Aí popular Dendaiatuba Tá dizendo aqui Que tá ótimo A nossa transmissão Muito bem esclarecido Boa sorte A todos aí No Enem No exame nacional Do ensino médio Aproveito aqui Para Pedir a vocês Que Se inscrevam lá No nosso canal Na TV Poesia Nós Trazemos vários Poemas Saraus Para vocês Lá na TV Poesia Nos ajude A construir A TV Poesia Lá no Youtube Nos ajude Também Se você gostar Mais de assuntos Ligados A política A intervenção Na sociedade Se inscrevam No nosso canal No Youtube Brotar Da semente E Contribuam Aí com as mídias Populares Com as mídias Sociais O Manezinho Tá pedindo aqui Pra falar Sobre a PEC 32 O que que é A PEC 32 PEC 32 É uma emenda A constituição brasileira Então por isso Se chama PEC Proposta de emenda A constituição Recebeu esse número De 32 Para ser aprovado Ela tem que ser aprovada Em dois turnos Na câmara E dois turnos No senado E pra isso Ela precisa De mais de 308 votos Na câmara Que são Três quintos Veja Como eu tô falando Isso aqui E vejam Como existe aqui A matemática A interpretação De texto Três quintos Então de um inteiro A câmara tem lá 513 deputados Federais Para ser aprovado Precisa de Três quintos Três partes De um total Dividido Por Cinco Então vejam Que são 308 Deputados Para ser aprovado E essa PEC 32 Qual é o assunto Dela Qual é o tema Dessa PEC 32 Se você Fosse fazer uma redação Sobre a PEC 32 Qual a implicação Que ela traz Para os Servidores Públicos Brasileiros E não somente Para os servidores Públicos Brasileiros Mas para O serviço Público Brasileiro E o que que é O serviço Público Brasileiro O serviço Público É o SAMU Que atende você Com uma ambulância Através do SUS Quando você Está infartando Na sua casa O serviço Público São as Escolas Públicas Brasileiras Ainda A Tuba Fatec Aqui em Minas Gerais A UFMG Os institutos Federais Em Salto Por exemplo Tem o Instituto Federal Foi inaugurado Pelo Presidente Lula Então As clínicas Ligadas A tratamento De câncer Como existe Na Unicamp Então Os postos De saúde A UPA São todos Serviços Públicos Correios Então E nós No dia a dia O INSS Que fornece A aposentadoria Os DETRANS Que fazem O exame Para a obtenção Da carteira De habilitação Então São todos Serviços Públicos Que prestam Serviço Para a população Essa PEC 32 O que ela faz Ela acaba Com muitos Direitos Dos servidores Como por exemplo O direito A estabilidade Servidor Não vai ter Mais estabilidade Não tendo Mais estabilidade Ele pode ser Demitido A qualquer momento E O Governo Que está De plantão Aquele Político Aquele Prefeito Governador Ou presidente Que foi eleito Para 4 anos Ele pode Demitir E colocar Quem ele quiser Isso vai acabando Com a memória Do serviço Público Com a continuidade Do serviço Público Que deve ser Independente Do governo Que deve Pertencer Ao Estado Essa PEC Também Acaba Com os Concursos Públicos Então Você Passa a ter Aquele esquema Do político Do governante Indicar Quem ele Quiser Indicar O Seu amigo E aí Você não vai ter Uma Impessoalidade Você não vai ter Uma Transparência Então No geral É isso Por isso Que Nós O povo Brasileiro Na sua Maioria É contra A aprovação Dessa PEC 32 Rádio 3 Está falando Aqui Sindicalistas Estão em Brasília Fazendo pressão Nos deputados De direita Para não Passar A PEC 32 Fora Fora Lira Que é o Presidente da Câmara Massa de Manobra Beber água É vida E é isso E agradeço Imensamente A participação Da Rádio 13 Todos que entraram Todos que participaram Todos que ainda Vão entrar Todos que vão Acompanhar Esse vídeo Lá no Na TV Poesia E é isso Meus amigos Minhas amigas Boa sorte A quem for Fazer o Enem Tranquilidade Você que se preparou Um ano Vá lá Anote lá O que você sabe Faça lá Responda As questões Corretas Bebe Leve água Leve lanche Leve caneta preta Leve aí A sua máscara Porque a pandemia Não acabou Aqui em BH Está chuvoso Mas eu espero Que todos consigam Chegar bem aí Para fazer o seu Enem Ontem também Rádio 13 Todos que estão Nos acompanhando Ontem também Foi o dia Da consciência Negra E teve protestos Contra o racismo Protestos Pela consciência Negra Em todo o Brasil Foi muito bonito A Rádio 13 A Rádio 13 Transmitiu ao vivo De Campinas E dizer aí Que todos os dias Nós temos que Relembrar Que 20 de novembro É o dia Que marca aí A morte Do grande líder Zumbi Lá em Palmares Que foi um grande Quilombo Da resistência Negra A escravidão A triste Essa triste Passagem Histórica Do Brasil A escravidão De pessoas Pessoas Que perdiam Toda a sua Integridade Perdia toda a sua Dignidade E eram tratados Como escravos Então É um momento Dessa reflexão E da luta Pelos direitos Iguais Direitos iguais A toda a população Afrodescendente Brasileira Grande abraço Até mais Se inscrevam Deixem seu comentário Depois E se inscrevam lá Nos nossos canais No Youtube TV Poesia E Brotar Da Semente Grande abraço Bom domingo A todos Todas e todos Valeu Rádio 13 Bom domingo Para vocês